Como é que é pessoal? Eu sou o Milton e hoje venho ao segundo episódio de Minha Zundar com a Turbina. Então é assim pessoal, hoje eu vou começar então a fase mais de lixar e desmontar mais algumas coisas. Eu já desmontei a roda de trás no outro episódio, desmontei a roda e limpei a roda e tudo isso e voltei a montar para testar, para testar testes, mas isso eu não gravei. Hoje neste episódio pessoal eu vou apartar os parafusos da escora e dos amortecedores, vou tirar o banco, vou lixar algumas partes para poder pintar e também fazer isso no banco. Agora vou-vos mostrar como é que está a mota, para vocês verem como é que eu deixei a mota e o que é que eu vou fazer mesmo realmente hoje. Como vocês podem ver pessoal, eu já montei aqui a roda e isto aqui já foi tudo montadinho. Espera aí um bocado. Eu já montei esta parte aqui, mas agora tenho que apartar o parafuso e isso eu vou fazer já. Este parafuso aqui estava desapartado porque eu tirei e foi só despachar e pôr logo, então vou apartar como estou a apartá-lo agora. Porque ela é aqui da suspensão, já está tudo bem. As suspensões também entendem então muito mais, mas acho que deviam de ser limpas, não é? Mas pronto, acho que isto aqui está tudo bom. Não sei, ainda não vi bem o resto, mas acho que sim. Ok, isto aqui está parafusado. Pessoal, está na altura agora de desapartar aqui os parafusos aqui do banco. Isto deve ser uma chave ou 13, ou 12, ou assim, é até uma 13 se eu já desapartar com esta chave. Pessoal, já tirei o banco. Só que eu estou a tirar aqui alguns problemas com o cartão de memória. Se às vezes desliguei e não consigo gravar algumas coisas, por isso, se eu não consigo gravar muito bem, peço desculpa pessoal. Vou só então, ver se consigo tirar daqui mais ou mais porcaria, mas porcaria melhor. Mas também no final vou levar a máquina de suspensão, também vai ser diferente, por isso. Mas vou limpar isto tudo aqui. Está tudo cheio de porcaria mesmo. Ih, até como caraca, até vai para ali. Já percebi porque é que estava aqui o arame, que era para fazer de fixação ao banco. Mas pronto, acho que agora não vai ser necessário. Como vocês podem ver, eu já tirei o excesso de lama que estava ali em cima. Neste caso, aqui nesta partezinha assim. Isto aqui, oi, aqui assim estava cheio de lama. Onde vocês veem que está ali a focar, estava cheio de lama. Já a tirei. Vou limpar, mais ou menos, esta partezinha aqui assim. Vou limpar isto aqui tudo. Como vocês veem, o pneu sempre é bastante bom. É cardado, é mesmo difícil. Para cadrar é mesmo bom. Vou só limpar isto aí assim. E dar uma lixarela e isto assim, para depois começar a pintar. Para já, pessoal. Eu não vou, eu vou deixá-la assim como ela está. Apenas, apenas depois vou levá-la para lavar. Quero lavar-la toda lá, por exemplo, para ter aqui uma lavagem perto das bombas. Vou lavar-la toda lá. Outra coisa, pessoal. Eu montei a roda, mas esqueci de montar aqui o travão. E então é isso mesmo que eu vou fazer. Não sei se vocês conseguem ver muito bem. Se calhar assim já vem bem. Esqueci o montar do travão e agora a peça está aqui em baixo. É só desaterrachar aqui à frente. Ou seja, assim não veem. É só desaterrachar aqui à frente e montar o travão. Ih, como caraca este óleo, eu mais. Já acabei aqui, já fiz aqui algumas coisinhas. Como, por exemplo, aqui já estive a colocar aqui um bocadinho de spray para ver se isto fica melhor, para ver se o travão trava melhor e tudo isso. Depois, aqui fiz-me a invenção à Valter. Eu sei, pessoal, isto é. Podem usar à vontade, mas agora vai ter que ser assim enquanto eu não conseguir soldar ainda a porca aqui neste local, onde está esta parte do arame. para pôr uma mola dali aqui, para o escape não ficar ali solto. E agora, o que eu vou tentar fazer, pessoal, é o seguinte. Eu tenho que ir apertar aqui estes parafusos, nomeadamente este que está aqui. Tenho que ir apertar este que está aqui, este friozinho, que é só apertar ali aquele bocadinho. E este aqui de cima. Fiz-me a chave à alma. Aqui está o caso. É um bom começo para uma chave à alma. Neste momento, eu acho que esta parte aqui está um bocado desapartada. Eu não sei se isto vai ter que levar um veio novo, porque eu acho que isto já foi andou a ser forçado, porque daqui está um bocado estragado. Então, acho que se calhar vai ter que ser aqui um bocadinho afinadinho. Não sei se isto está desapartado, se não. Pelos vistos, acho que não, não é? Não está-se bem, pelo menos. Nada não está solto, ainda nada disso. Mas isto aqui abenou um bocadinho. Mas pronto. E pronto, falei assim. Para finalizar o vídeo, eu vou-vos mostrar a moto a trabalhar. E agora é que fiz aqui com o adentro do escape, que está ao máximo. Eu sei, mas enquanto não soldaram a outra porca. E pôr ali a mola para fazer reforço, vai ter que ser assim com o aname. Mas vou-vos mostrar agora aqui a moto a trabalhar, que eu acho que até... Porque está a trabalhar mais ou menos. Mas eu vou-vos mostrar. Pronto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Neste vídeo fiz muito pouca coisa. A única coisa que eu fiz foi tirar o banco. Arranjar isto aqui do travão. Pôr o travão. Vê isto aqui da mola também. Da mola dos cabos. Vê se faz um bocadinho menos barulho. Tenho que ir então arranjar uma porca. Neste caso, um veio. Ali para baixo, para o pé do travão. Para ela não abandar tanto. E para ver se a cá está a vá melhorzico. Tenho também soldar aqui a porca. Para isto ficar melhorzinho. O motor vocês já vão ouvir ao trabalhar. Tenho que resolver o que é problema. Dos rolamentos disto. Isto é os seus rolamentos. Não é? Mais. Já sei também o que é que se fosse aluno com o banco. Ou seja, do arame. Estar ali a segurar o banco. Tenho que ir arranjar um suporte para ali. Tenho que lavá-la. Não é? Tenho que acabar de lavar. Para o próximo vídeo, pessoal. Vou então. Vou endireitar esta luz. Como vocês repararam, estava a torta para lá. Quero pô-la bem aqui para baixo. Vou também trocar o óleo do motor. Para equivalência a 80 ou 90. Afinar o travão de trás. Vou explicar como é que se afina os travões aqui de trás. Também tentar afinar o travão da frente. Sei que os vídeos não têm sido muito longos. Mas acho que ao menos têm saído alguns vídeos. E o próximo vídeo, pessoal, não vai ser sobre motos. Vai ser sobre um telefone. Uma compra com a Fisnick Gearbest. Mas, mais brevemente, também virão vídeos de moda. Por isso, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Se me quiserem ajudar neste projeto, façam as vossas doações, se vocês quiserem. E eu sei que agora os óculos, por isso, não gostem, ok? Até porque, com óculos ou som, sem óculos ou som é a mesma coisa. Por isso, já, é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se deixaram, não deixaram o vosso like. Não se esqueçam da doação, se quiserem. E, se gostarem do canal, se inscrevam no canal. E até ao próximo sol. Fiquem bem. Abraço. Fui. Olá. Se tu me queres ajudar no projeto da Zundap, se quiseres fazer doações para o meu projeto, é só ir ao meu canal, abris o site do Paypal, pôres a tua doação, iniciares o seu do Paypal e enviares a tua doação. Obrigado.